Casa, estilo e design. Oferecimento Florenci. Experimente a alegria. No ar, casa, estilo e design. Decoração, moda, gastronomia, estilo e qualidade de vida no litoral. Temporada de feiras e mostras. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Pati Home Decor. O bom design é para todos. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco. Fique conosco.